Impressionado Eu canto a luz dos olhos, você vai virar Jandar a luz de velas pra comemorar Estoura uma champanhe se você notar É isso! Já comprei até buquete de flores E uma roupa nova pra te ver Rosas lindas de todas as cores Especialmente dedicadas a você Você vai no céu de novo Só pra colorir o seu jardim Rosas lindas de Deus abençoou E seu perfume é o que me faz feliz E a mulher é o que se for E uma roupa nova pra te ver Rosas lindas de todas as cores Especialmente dedicadas a você Você vai no céu de novo Só pra colorir o seu jardim Rosas lindas de Deus abençoou E seu perfume é o que me faz feliz Eu tava pensativo Então fui no pagodinho pra te encontrar Peguei meu cavaquinho Fiz um samba bonitinho Pra te ver sambar Vem, vem Quando a gente ama a gente fica meio Eu sei que assim funciona Mas esse é meu momento Vou usar o meu talento pra me declarar Pra você Vamos pra dimensionar Se liga que o pretinho quer te conquistar Se eu tiver carinho você vai gostar Dá até pra imaginar onde vai parar Vamos pra dimensionar Eu canto aos meus olhos você vai virar Jantar à luz de velas pra comemorar Estoura uma champanhe se você for Vamos pra dimensionar Vamos pra dimensionar Vamos pra dimensionar Já comei até o que é de flores E uma roupa nova pra te ver Eu gosto da vida de todas as nois Especialmente dedicadas a você Você vai no céu de novo Só pra colorir o seu jardim A flor mais linda Deus abençoou E seu perfume é o que me faz feliz E uma roupa nova pra te ver Eu gosto da vida de todas as nois Especialmente dedicadas a você Você vai no céu de novo Só pra colorir o seu jardim A flor mais linda Deus abençoou E seu perfume é o que me faz feliz Eu tava pensativo Então fui num babadinho pra te encontrar Peguei meu cavaquinho Fiz um samba bonitinho pra te ver samba Vem, vem Fuerte o aplauso para as chicas Fuerte o aplauso, dije Aí tá Muitas